Fala galera! Esperem, por favor, que hoje já vai ter gameplay agora, nesse vídeo, na continuação. Mas olhem só, antes de trazer aquela matéria do Pokémast que vocês me pediram, queríamos fazer alguns testes e ver realmente o funcionamento do aplicativo, então peguei aquele Expert, vou deixando aqui do lado algumas capturas que eu já fiz, e mais pra frente você vai ver gameplay mesmo, filmando e etc. Mas, o que fizemos? Peguei aquele Expert, fui com ele e realmente corremos atrás desses Pokémon. E foi pra ver realmente se o aplicativo funciona, se funciona muito bem, como funciona, e eu tenho que dar algumas dicas a vocês iniciais, pessoal. Primeiramente, ele vai explicar muito aprofundado como você faz pra escanear melhor, como que ele encontra esses Pokémon, porque o cara é fera, Mas assim, uma dica que já dou a vocês, não utilizem a sua conta oficial de Pokémon GO no Pokémast. Por quê? Primeiramente, como que o Pokémast encontra esses Pokémon? Ele faz login na conta que você entra no Pokémast, e sabe aqueles Pokémon que aparecem ali no Nearby? Isso aí, ele pega aquele raio que você está e encontra aqueles Pokémon. Então, aqueles vários pontinhos de escanear que ele mostra, realmente são logins e logouts com aquela conta. Qual é o perigo de utilizar sua conta no Pokémast? Vamos dizer que você esteja escaneando aí do lado da sua casa. Aí do nada, você clica um local que fica a 2km da sua casa e põe pra escanear. Automaticamente, ele vai fazer login na sua conta e logout depois que ele for pra lá. Então, vai meio que teletransportar aquele personagem para aquele outro lugar para escanear novamente. Então, por recomendação, até o próprio criador do Pokémast fala, não utilizem as suas contas oficiais. Aí você vai precisar criar contas secundárias, tem uma maneira muito facinha, e é isso que eu estou aqui com o Expert que ele vai explicar pra vocês também. Então, estamos filmando tudo, já estamos preparando o vídeo, mas esse vídeo só sai amanhã completo do Pokémast. Então, vai ser um tutorial completo, vale a pena esperar. Alguns já até me perguntaram, cara, eu fiz login com minha conta no Pokémast e contou distância do meu personagem. E conta porque ele faz login com a conta aqui, e daqui a pouco ele faz login com a conta aqui a 10 metros, 15 metros. Mas não é legal você fazer isso, pessoal. Não façam login com sua conta oficial. Então, eu precisava deixar isso muito claro antes de vir o tutorial completo. Já vou deixando aí pra vocês também as gameplays do que já encontramos hoje. Então, vocês vão ter a oportunidade também de encontrar esses Pokémon e curtir tudo isso com a gente. Vejam o que acham e fiquem ligados, porque o tutorial de amanhã vai ensinar como vocês podem diariamente encontrar vários Snorlax, Venossauro, Dragonites e muitos Pokémons bem épicos. Fala, galera. Não sei quanto tempo temos. Vamos clicar logo aqui no Dragonite. Cara, 1.041, esse eu não posso perder. Esse não vai me escapar, pelo amor de Deus. Pedrão, segura a câmera aqui pra mim, velho. Pelo amor de Deus. Caraca. Tem quantos são? 1.041, mas não sei ver ainda, né? Vamos ver, velho. O de ontem, vai que, né? O de ontem foi 100%. 1.700? Caraca. Dragon Breath e Perdi, tá? Nossa Senhora, velho. Tô até nervoso agora. Eu não sei se tá com mal de você não, cara. Tá problema não. Tá de boa. Será que... Não, velho. Ficou, pelo menos. Não tá querendo fugir. Menos mal. Pedrão, e o tutorial pra galera do Pokémash? Vamos fazer hoje? Vai ser hoje, né? Vai ser hoje, hein, pessoal. Fiquem ligados que Pedrão vai ensinar a vocês como rastrear esses Pokémon muito épicos. 1.041. Cara, eu tenho que pegar esse. O de ontem já fugiu. Olha a galera que já tá aqui. Fugiu? Passa logo aqui, então. Caraca. Segura a mão pra ele que eu tenho que pegar pro Diego aqui. Caraca, velho. 1.041. Pera aí, o dedo tá na frente. Aí, valeu. Eu ia trazer o tripé, galera, mas não deu certo. Saí na correria pra pegar Dragonite. Vocês sabem que a correria é tensa. Graças a Deus que voltou a aparecer Dragonite aqui. Ficou quase um mês parado sem Dragonite, aí voltaram a aparecer e agora vai. Caraca, o meu já quebrou umas 10 ultra, velho. Você tinha ido pra onde? Tava na casa do meu foco. Onde? Você que buzinou comigo na hora do Venossauro? Eu vi, velho. Eu tava indo pro Venossauro, aí ele foi. Aí eu peguei o Snorlax primeiro. Eu tava indo pro Snorlax. Então, você tava indo pro Snorlax e eu já tinha pegado e tava indo no Venossauro. Galera, tem mais duas gameplays também. Venossauro e Snorlax. Só que aí eu não gravei com câmera. Eu só gravei o AR. Correria também. Ele é a boa average. A boa average. Então, o IV desse aqui vai ser 60, 80 com ataque 15. Na próxima eu tenho que trazer o tripé, cara. Pelo amor de Deus. Aproveitando que segunda-feira é feriado em Guarapari. Tá todo mundo catando Pokémon. Será que vai, cara? Será que vai? Vamos, vamos, Dragonite. Porra, velho. Meu carro tá ligado no meio da rua. Dá nada. É Dragonite. Tem que explicar as pessoas, né? Chega no meio do trânsito. Dá pra sair? Ah, não. Ele tá capturando também, né? Não, o outro ali. Ele tá capturando ou quer passar? Foi, peguei. Dragon Breath e Hyper Beam. Bom. Vamos ver o appraise aqui se é a boa average mesmo. A boa average aí, ó. De 60, 80%. Valeu, galera. Obrigado aí por filmar. Então, galera. Agora é Snorlax. Na sequência daquele Dragonite. Agora temos um Snor... 2.350, velho! Caraca, olha lá. Paramos o carro aqui, ó. No meio da rua. Já armei o tripé. Esse deu mais tempo. Chegou a gente aqui. Tem gente que ficou lá pra trás também. E o Snorlax tá aqui, ó. Então, o Dragonite acabamos de pegar de mil e pouco. O meu de 100% ontem fugiu. Alguém viu o IV dele já? Ah, já botou pra quem é de baixo. É, mas foi IV 100%. O arrependimento que vai dar agora, hein? Ultra Ball. Ultra Ball. Nice. Foi de Nice, foi de Nice. Um, dois... Caraca, ficou de primeira, velho! 2.300... IV vai ser horrível! Ficou de Nice. Leak, earthquake, appraise. Rescending call my attention. 60% mais ou menos de IV. É, não é dos melhores, mas pra botar em um ginásio já tá top. Não preciso dar power-up nem nada. 2.354.